gente que raiva esse vídeo tá quase no final tá vendo aqui bem acontece o que disse que deu erro ai que raiva gente do céu começar tudo de novo desligar o computador começar tudo de novo ó delicadeza pra descascar uma banana gente esse vestidinho da magalia que bonitinho ficou tá cabelo bagunçadinho que você acabou de acordar não filha tudo não aí você segura na casca come não mas é isso vai segurar com a mão coloca no colo da mamãe que eu vou ligar o computador de novo ai computador viu já no lixo gente tava comendo uma castanha ó tá aqui o negocinho ó vai cadê aqui ó eu comprei lá no atacadão castanha do pará é muito gostoso ela é diferente diferente daquela castanha que eu comprei na lojinha de produtos naturais produto né sei lá o que fala coisa natural de comer lá e gente eu não sei que diferença que teve daquela a outra é mais branquinha sabe essa ela é assim tipo como se fosse defumada não sei como que fala ó ela é assim ela vem no potinho aí aquele papelzinho vem dentro do potinho né ela vem tampada mas é muito boa ó muito gostosa também eu vou comer uma gente e daí ela faz um mal e ela faz um mal humm delícia 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 E aí quem viu no último vídeo é um vídeo sei lá qual vídeo é que eu falei que a gente comprava e a loja entregar e ela entregou hoje gente tô graça a Deus demais sei lá nem sei falar com que alegria que eu tô porque é demais alegria sabe E olha, gente Ai, graças a Deus Chegou Ai, tô muito feliz, glória a Deus Nem sei o que falar, também é bobo aqui E, sei lá, essa aqui, ó Consul, ela é 11kg Exato o tamanho que eu queria Minha esposa, ele queria uma de 16kg Da Consul, falei, não, tem muita coisa E 11kg já é um Tamanho maravilhoso, gente Olha aqui Ela é assim, ó Tem, acho que, um negócio de filtro, sei lá Acho que é isso, né, ó Filtro de fiapos Puxo para retirar Tô muito feliz, glória ao nome do santo Senhor Ai, meu Deus Aí, essa maquininha ali, ó, tem ajudado eu Muito demais, aí vem Vou, já precisou pôr, né, falava pôr Vou jogar eles daqui a pouco Colocar eles ali, né, porque é sujeira E aí, dá muito sujeira E a Maria já pegou a piscina dela Tá lá no sujinho Mas é isso, gente Minha esposa vai arrumar ainda a torneira É, não sei como Acho que eu vou deixar ela aqui, ó No cantinho Gente, tô com medo de deixar ela aqui fora Não, né Ó, enxague duplo Mais secas É, é da Consul, né, eu falei E é isso, ó Não sei onde tá desligado aqui Roupas brancas Roupas coloridas Opa Roupas escuras Limpeza lavadora Ah, tem limpeza dela também E tem roupas pesadas Etapas Atenção Durante o funcionamento da sua lavadora O botão não gira A luz Desligar no painel Apagará após o fim do ciclo Tá, gente Roupas Um pouco sujas Sujas Um pouco sujas Sujas Tá, tá, tá É É assim, gente, ó Lavagem econômica Com realização de água Luz Piscando, abre Fecha tampa Para drenar Gente, é isso Tô muito feliz Conquista, ó É, meu esposo, né Presente de aniversário De aniversário Bem jantado É assim o Aspirador de pó E eu quero ver agora Um umidificador de ar Não sei o que eu vou achar, né, gente Minha cidade, como vocês sabem É pequenininha Nas lojas Pra achar as coisas É bem assim Difícil Vou tentar arrastar ela Vou colocar ela aqui, ó A Marisa tá se divertindo, gente E eles queriam colocar ali no canto Mas só que Eu falei Não, pode deixar que minha esposa arruma Que ele vai arrumar a torneira ainda O rumo da torneira Eu não sei Se ele vai tirar É, dá pra ele tirar aquela ali E colocar outra torneira Não precisa quebrar E fazer outra torneira, né, gente Mas é isso Graças ao Deus Gente, a minha mais nova Melhor amiga Que ela vai lavar roupa pra mim Ela vai fazer tudo pra mim Ela vai ser minha melhor amiga Verdade? Uma filhinha Eu vou colocar o nome dela de De Judite Não é Judite Ficou faro do nome dela? Gente, é isso É a mensagem Eu vou filmando pra vocês, tá? Gente, estamos no trânsito Tem um monte de máquina Maquinário, sabe De plantação Tá tudo na nossa frente Andando devagarzinho E não dá pra ultrapassar Porque olha só o tamanho disso Misericórdia Tem bastante Ah, não Tinha um carro ali Os caras tão desesperados Tem uns que querem ultrapassar Mas não dá Porque não tem jeito A rua é pequena Então vai tá aqui Lavei meu cabelo Já prendi ele E é isso Tô com fome E essa máquina É bastante fantástica É esse trator Tá cheio de trator Tem um monte de trator Tem uns três Acho Dois Tem uns três Acho lá na frente É hoje Que vai sair daqui Gente Tem meca lá atrás Gente Eu comi aquela castanha E Você acredita que a castanha Dá uma cessada Na fome Tipo Nossa Eu tô com fome Mas nem tanto Entendeu Não mata 100% A fome Mas dá aquela enganadinha Igual quando eu como a banana A banana Dois minutos depois Eu tô sentindo aquela fome Nossa Então Nossa Olha só gente Tá um desvio danado Os caras Essas máquinas Olha lá Tem trator lá na frente Tão vendo Tem uns três mesmo É Não é chegar Estamos indo Gente Eu cheguei em casa E vou mostrar pra vocês Depois de uma semana O maracujá Gente Olha o maracujázinho Tá ali Começou a chuviscar Tá vendo esse aqui Gente Uma semana depois Vocês lembram que eu tinha mostrado ele pra vocês Tá bem pequenininho Tava na flor ainda Olha o tamanho desse maracujá Olha o borboletinho Tá grande né Gente Começou a chover Que engraçado Chuva com sol Olha o tempo ali também Olha No sapato Não Olha gente Chuva com sol Não dá pra ver a chuva no vídeo Dá pra ver aqui Gente Tô tomando meu café da tarde Agora umas seis e pouco Depois daquela hora que eu gravei Tô comendo isso aqui E leite com nescau Tá uma baguncinha leve Que negócio Tudo bem Olha o assassino Oi Dá pra você comprar uma boneca Biguinho Que boneca? Não Dá pra você comprar um 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 Olha a conversa da Maria Vou Vou Você Vou comprar uma 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 Que Estica Com o dedo Boneca Estica com o dedo Ah Não Nunca vi isso Não Gente É isso Tô aqui De buena E vi vídeo No youtube Já Que eu Tava atrasada Assistir Assistir bastante vídeo Vlog Gosto de vlog A única coisa que eu vejo É vlog Vocês me perguntam Rafa Você assistiu O que no youtube Vlog Gente Não assistiu Outro tipo de vídeo No certo vlog Tá bom Gente Sota um calor Misericórdia Chuveu Aquela hora Que eu mostrei Mas olha Tá abafada E é isso Gente Minha máquina Tá ali dentro Tá aqui né Ela só vai ser instalada Só segunda-feira né Amanhã é domingo Daí segunda-feira E semana Começa lavando roupa Porque tem que lavar A roupa da Maria Olha a Maria Tem um monte Pra lavar Um monte mesmo Gente Pra lavar a roupa dela Um monte Duras Gente Essa máquina Tem a função De lavar pano de chão Vocês usam essa função Aí Ou como que vocês fazem Fala pra mim Eu já ouvi dizer Que se lavar Na máquina ali Estraga ela Agora eu não sei Voltei povo Depois daquele último Pedacinho de vídeo Né Que foi sábado Hoje já é domingo A noite já Gente Já mudou horário Estamos no horário de verão E vim aqui Encerrar o vlog Mas primeiro Eu vou falar o preço Da compra De mercado Que ficou Acho que eu não falei Né Recebi bastante Pergunta Quanto ficou No atacadão De Londrina Tá gente É Ficou em 950 reais Eu achei que ficou Um preço bom Porque se fosse na minha cidade Gente Não dava Dá pra comprar Deixa eu ver Umas três sacolinhas Porque aqui é muito caro Entendeu Então Eu vim aqui Mostrar pra vocês As roupas Que eu comprei No Torra Torra E muita gente falou Rafa Mas por que o vídeo Tá terminando Assim Você não despede Não sei o que Gente É porque a memória Da câmera Acaba de repente E eu falar Ah eu não vou descarregar No computador de novo E falar Ah não Eu prefiro que vai assim mesmo Tá Aliás né Só no domingo Que ficou sem vlog Né Hoje no domingo Não teve Mas vai ter na segunda Tá gente Então vamos mostrar Essas comprinhas aqui Que eu fiz No Torra Torra Gente Ficou 300 reais Eu achei caro Tá mais Fazer o que Essa blusa Que eu comprei lá É do abacaxi Ó Que bonita Que é Ela custou 30 reais E tem uma calça Tem uma A saia de boletom Dentro da máquina De lavar Gente Eu sujei Né Então Não vai dar Pra mostrar Nesse vlog Mas fala no outro Tá E gente É Vou mostrando aqui O que tá pra lavar Da Maria Que eu comprei Eu comprei Esse vestidinho aqui Da Magali Eu achei coisa mais rica Ó Comprei lá no Torra Torra Também Que fofinho né Mas ele já tá sujinho Ela já usou Já amou ele E tá aqui Gente Agora Eu vou mostrar Pra vocês Mais coisas Pera aí Esse aqui que ela tá Ó Também É lá do Torra Torra Gente É da Frozen É a mesma coisa Da Magali Mas tem a estampa Da Frozen Levanta pra mamãe ver Maria O pessoal Quer ver seu vestido Ó gente Esse aqui é um pijaminha Também ó Que eu comprei lá No Torra Torra A Maria Sonhava com pijama Então eu comprei Ela queria muito Ela via as menininhas Usar nos vídeos E ela queria muito Eu não lembro quanto que pagou Mas gente Esse vestidinho é igual o da Magali Só muda a estampa Que tem a Frozen Tá Ih gente Tem mais coisa aqui Tá caindo tudo Gente do céu Eu tenho que arrumar Esse guarda-rubo Ó Aqui Essa calça Gente Ela tem brilho É da Flamingo Ela é jeans Ela é muito cheirosa Deixa eu mostrar Ó gente Que linda Ó Brilha Não sei se dá pra vocês verem Tem um Flamingo aqui Ó Tá escrito o que? Summer Summer É abacaxi Não é? Porque aqui ó Tá escrito Summer Eu não sei gente Deve tá na moda Esse negócio de abacaxi Flamingo Sei lá Porque tava lá na loja E tinha aquela saia Que tem botão na frente Tá tendo uns botãozinhos na frente Eu ia trazer a minha intrus Ó Essa blusinha também Pra Maria Tá Opa Eu faço pro Kaique Gente Esse tapete É pra ficar aqui Eu imagino Tá Eu não sei O que custou 25 reais Ele é um preço Meio pra cá E eu vou mostrar aqui gente Uma blusinha Que eu comprei lá pra mim também Ó Lá na Eu falava lá na Torrató Tá vendo ó Comprei lá Não lembro quanto custou Mas tá suja já Que eu já usei Oi Bem ali Quem? Bem ali Pera aí Deixa a mamãe só mostrar um negócio Ah gente Tem uma blusa do meu esposo Uma camiseta Aqui ó É roxinha Era pra ser de manga longa Mas Nós trouxe errado Mas ele tá usando mesmo Gente Eu não sei se tem alguma roupa Gente Eu tô esquecendo Se tiver Porque Ah sei lá Mas eu nos próximos vlogs Vou mostrando assim Sabe Porque eu não tô lembrando Não Olha aqui no meu joguinho Push free Push free? Que joguinho é esse? É do passarinho Olha o vestidinho da flor Que linda Mas eu tô na igreja Ready go Ready go Gente Esse é o vlog Passa nos canais parceiros É tudo linkado aqui Se você quer divulgação Parceria Entra lá em contato comigo No Instagram Tá? Me chama lá Que a gente pode conversar Bater um papo assim Amiga Tá bom? Mas é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog Foi um vlog meio assim Tipo Depois de um dia Eu volto a gravar de novo Mas É que hoje domingo gente Assim Não vou gravar hoje não Gravar mais de noite né Que eu tenho coisas pra mostrar Que é as roupas né Que eu comprei Gente A máquina Tá aqui Quem não sabe Eu comprei a máquina Quem não Né Claro Vocês tão vendo esse vídeo Eu mostrei no vídeo já ó Coloquei essa toalha em cima Preciso comprar capa Mas não sei se eu vou comprar gente Porque eu não sou muito fã de capa não Não estraga a beleza da máquina Né Mas tudo bem Eu não sei se eu mando minha conhecida Fazer um tapete Por aqui ó Da mina em cima Não sei o que eu vou fazer Tá bom? Mas Por enquanto gente Vai ficar aqui Até a gente achar Onde a gente vai instalar Onde a gente vai colocar A gente não sabe de nada ainda Vamos instalar segunda-feira Eu acho que eu pretendo gente Deixar aqui essa máquina hein Ah Mas dentro da casa Faz muito barulho Vai incomodar Não incomoda não Porque Quando eu Trabalhava numa casa Que tinha cuidado de criança A máquina ficava na casa Dentro da casa E minha mãe lá também ficava Faz barulho Eu sei o barulho Tropeca Essa máquina faz Mas gente Eu não sei sabe Vamos ver Eu não sei tá amiga Eu não sei Pra onde tomar Que não vai ficar Se ficar lá fora É bom também Porque vai ajudar Porque vai ficar lá fora O catar roupa Já é um baralho Aqui também Nem custa nada Aqui ó Mas é isso gente Ó vocês viram Curtindo que lindo Que ficou Linda né Que lindo Ó a noite Tá aberta aqui Ó tem essa loucinha Na pia Mas a gente não vai lavar Agora não Entendeu Só amanhã Boa noite louça Dorma com Deus Loucinha Gente é isso Tchau Fiquem com Deus Agora vou encerrar o vlog Porque eu falei demais Eu tenho que editar vídeo E tchau 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 Tchau